Boa Vista O Estadio a motivar Quando eu encarar a pista Com pedestre a salvação Boa Vista, Boa Vista Vamos em frente, pela cadeira Sem o poder ir à cadeira Sem o poder ir à cadeira Boa Vista Boa Vista Boa Vista Vamos em frente, pela cadeira Sem o poder ir à 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 cadeira A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL